Olá meus amigos, hoje é um dia bastante especial para mim e eu tenho uma novidade para vocês hoje Hoje eu vou oferecer uma entrevista, aliás quem vai fazer entrevista é meu marido com a minha sogra Hoje é o aniversário de 80 anos dela, é uma data para ser bastante comemorada E eu resolvi gravar essa entrevista para vocês, espero que vocês gostem, vamos lá? Então, 80 anos? 80, nossa, passou tão rápido, Jesus! Parece que foi ontem que eu nasci Tem alguma coisa que a senhora fez, que a senhora não gostaria de ter feito, que a senhora arrependeu? Não, nunca arrependi de nada, de nada Se eu voltar, eu quero tudo do mesmo jeito, as mesmas pessoas, os mesmos amigos, tudo do mesmo jeito Os filhos, então, são os que eu pedi a Deus E tem alguma coisa que a senhora não fez e gostaria de fazer? Não, tudo que eu fiz, eu fiz bem feito, do meu jeito e tudo bem, tá tudo bem Só uma coisa que eu não gostaria de passar outra vez, é a morte do meu filho Ai, porque isso me mata todos os dias Uma vez, eu vi um versinho, e o versinho diz assim Como que diz esse versinho? O verso fala assim A saudade não mata, mas sepulta um coração em vida E é verdade, depois que meu filho foi, meu coração está sepultado em vida Mas, enfim, Deus sabe o que faz O que a senhora espera do futuro? O que a senhora planeja do futuro? Ai, meu filho, o futuro é você e a Leninha Me aguentar É o futuro que eu espero, é vocês dois E tenho certeza que eu vou ser muito bem olhada Então, fala Te amo demais, demais A Leninha também, gosto muito, muito, Leninha A filha que eu queria ter tido Mãe, parabéns pelos 80 anos Sinceros parabéns, pra mim é um privilégio E eu te considero como uma segunda mãe mesmo Muito mesmo Sinceros parabéns Obrigada Obrigada Tudo de bom pra vocês E vocês que seguem a Leninha Deixem o que vocês acharam de mim Beijo Olá, meus amigos Hoje eu quero compartilhar com vocês A alegria da comemoração do aniversário De minha sogra Nair Tacom Olha esses lindos olhos azuis Então, meus amigos A minha sogra é de descendência italiana É avózinha Deve 10 filhos Hoje estão aqui conosco 4 Desses filhos Tio Expedito Tia Olga Eu amo esses olhos azuis Todos têm, né Os olhos azuis Minha linda tia Marina Minha querida tia Neide Então, hoje a gente está aqui na casa da tia Neide Pra comemorar um pouquinho Essa data tão especial Com a minha sogra Nair Tacom Que eu chamo carinhosamente de mãe Então, gente O que vocês estão achando dessa coisa dos 80 anos Da minha sogra Nair Tacom Eu estou muito feliz que a Nair está fazendo 80 anos Juntou aqui com as irmãs Principalmente que a Olga vem de Anápolis Está aqui com a gente E comemorar um almoço junto com a Leninha O Zé Oswaldo O Expedito com a Helena E as minhas sobrinhas que estão aqui Tudo de bom Que Deus proteja e muita felicidade Tia Marina Estou muito feliz de estar aqui com meus irmãos E pra festejar o aniversário da Nair, né De 80 anos Que o meu já passou E agora eu espero que ela vá em frente também Que nós chegamos 90 como a Olga Se Deus quiser Com certeza E que Deus abençoe a Nair e dê muita saúde Eu gosto demais dessa menina aqui, viu Pra mim é uma filha Eu adoro ela como uma filha E eu a chamo de mãe E ela me chama de mãe Você ajudou a criar, né Tia? Chamando de mãe Porque senão eu brinco Que linda, Tia Te despedido Naíra, eu desejo você um feliz aniversário Que esteja sempre alegre como você é Sempre satisfeito Sempre me perturbando Mas isso faz parte da família, né? Com certeza Um feliz aniversário pra você Deus o abençoe Amém Parabéns, Nair Tudo de bom pra senhora, viu Seja muito Tudo de bom pra você, viu Um abraço Muito obrigada Obrigada Nair Parabéns pra você Muito obrigada Tudo de bom Te desejo toda a felicidade do mundo Pela cunhada que você é Te adoro muito, tá? Beijo Beijo Ô Tia Meus parabéns Muitos anos de vida Tudo de bom pra senhora Que em 2018 nós estamos aqui de novo Junto e misturado Se Deus quiser Se Deus quiser Assim seja Essa aqui é a mesinha de telefone da Tia Neide Onde a gente tá comemorando Essa é a vozinha E o vô Que veio lá deitada João tá com Parabéns, Nair Muito obrigada, querido Tchau 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 Tchau